Quando eu era Manoei e gostei dela E lá me tranqueei ela Ao resto da minha vida Às vezes uma pessoa A saudade não me perdoa Vai bater o coração Mas tenho grande vaidade Em vivermos cidade Dentro desta geração Sou um marinheiro Deste velho cacilheiro Dedicado companheiro Pequeno verso do povo E navegando A idade foi chegando Ai, o cabelo branqueado Mas o teu injo é sempre novo Todos moram numa rua É que chamam sempre a sua Mas eu cá não os invejo O meu bairro é sobre águas E canto as suas mágoas A minha rua é um beijo Certa noite de luar Vinha eu a navegar E de pés com toda a proa Eu vi então E sonhei Que os braços do Cristo Rei Estavam a abraçar Lisboa Sou um marinheiro Deste velho cacilheiro Dedicado companheiro Dedicado companheiro Pequeno verso do povo E navegando A idade foi chegando Ai, o cabelo branqueado Mas o teu injo é sempre novo E navegando E a idade foi chegando Ai, o cabelo branqueado Mas o teu injo é sempre novo E o teu injo é sempre novo